Música Eu nasci em Santa Cruz E de santo não tinha nada Assaltei a mão armada Agei feito os urubus Fui metida a valentão Discutia sem razão Vivi cheio de lundu E pensando em enganar os bobos Fui fazer furtos e roubos Na feira de Caruaru Passeava pela feira Naquele aperto tremendo Aos poucos ia escondendo Joia, relógio, carteira Tudo dentro do meu bolso Ainda naquele alvoroço Bem do meu lado que eu Vi uma moça tranquila Roubei a sua mochila E ela nem percebeu Quando voltei pro meu lar Fui ver o meu apurado Bom dinheiro conquistado Telefone celular Mas quando eu abri a bolsa Que roubei daquela moça Vi uma coisa quadrada Um livro De capa preta Com rabiscos em caneta E o título Bíblia Sagrada Aquele livro roubado Quis jogar Não consegui Sem querer querendo Abri Num texto que era grifado Tava escrito Pecador Te entrega Para o Senhor Que o mais Ele fará Ande sempre em santidade Conhecereis a verdade E ela vos libertará Tentava E não conseguia Tirar aquilo da mente E assim Incessantemente A Bíblia o lia E entendia Lhe soube o que é amor Recados do Criador Estavam escritos nele É um livro sem igual Ele te tira do mal Ou o mal te tira dele Do mal ele me tirou E me pôs no caminho reto Me sinto um homem completo Pois Jesus me completou Sou pobre De vida rica Pois Jesus me purifica Da doença do pecado E em Lucas 23 Declara que o rei dos reis Por nós foi crucificado Eu roubei Mas Jesus deu Para mim Vida e perdão Desta forma Maldição Em bênção Se converteu Nossa vida se complica Mas depois Deus descomplica E implica em vida feliz Já fui ovelha perdida Mas Deus achou minha vida No último roubo que fiz No último roubo que fiz Ele teams Você coupla